Dentro da grande área, toca, me deu bola recuada, batida, a bola vai pra fora, não pegou em cheio não na bola ali, quando chegava de trás o Ali, mas foi uma boa jogada né, lançamento do externo, o Lallana ajeitou de cabeça, e aí pegou meio de canela, meio no peito do pé ali, camisa número 20, Ali, jogando a bola pra fora, como você está revendo aí. No Walker aqui pela direita, botou na frente, lindo lance, foi pra área, tocou o Lallana, batida, espalma aqui em Febe. Uma grande jogada aqui na direita do Walker, com um toquinho de cabeça, ele tirou o vagueiro, bateu por dentro, Lallana deu uma paulada que o Akinfebe defendeu, e teve que usar em dois tempos ali né. Um, bairro de Munique, dois. Olha o cruzamento do Sterling, de cabeça a Dele, olha o toque, a bola passa na frente do Keane, que não consegue empurrar a bola pra dentro do gol. Vacilou feio a defesa russa, repara aí ó, o toque do Dele, e não havia impedimento, lá no alto, o lateral direito, Smolnikov, tava dando condição aqui para o Keane, que não alcançou a bola, ó, 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 ó. Vem a bola aberta, olha o toque de cabeça, o zagueiro Smiley chegou ali, mas a bola ficou na mão do goleiro. Mas ele também cabeçou sozinho, hein. Vem a bola ali na marca do pênalti, desvio de cabeça, o Kinasenich, boa defesa do Hart. A bola também veio exatamente onde ele estava, mas foi um cabeceio mais forte, né, do que aquele da seleção da Inglaterra agora foi. Ficou isolado aqui no canto. Mas foi bem demais, ganhou a dividida, rolou pra trás, pro Rooney, vem a batida, Spam, McInfer. Dava a impressão que tava tudo perdido, né, o Dele perdeu a chance da melhor jogada que era com o Walker, mas depois ele conseguiu consertar melhor ainda. E aí a pancada do Rooney, que o Joaquim Feb nem arriscou, né, botou um soco na cara da bola. Olha a bola longa aqui pro ataque, Smolin tirou, tirou mal, sobrou pro Smolnikov, bateu direto pra fora! E o Smolov bateu aquela bola de jogo de sinuca, né, ele olhou lá pro cantinho, bateu forte, colocado, o Hart se esticou inteiro. Mas a bola não pegou tanto efeito como gostaria o Smolov. Rose passou aberto aqui na esquerda, boa bola pra ele, chegou pro cruzamento na área, deixou passar o Lallana no Rooney! Na trave! Lallana na trave! Inacreditável! O chute do Rooney é uma defesaça do... A Kim Feb você vai rever. Olha só agora, a bola vai na trave. E aí o Lallana vai chutar na trave também, mas o Bandeira já tinha pego o impedimento, né, tava avançado o Lallana na hora do chute do Rooney, ele já tá avançado. Mas que defesa espetacular do A Kim Feb! E a bola ainda pegou na trave. Desespero do Roy Rooney, até com certo humor depois da defesa do A Kim Feb, uma defesa monstruosa, né, que ele deixou o punho direito e ele conseguiu ter reflexo pra fazer a defesa. A bola subiu e depois tocou na trave. Autorizado, partiu o Kenneth, passou pela bola, Dayer, golaço! Goooool da Inglaterra! Dayer! 28 minutos do segundo tempo! Explode o torcedor inglês em Marsella! Uma cobrança espetacular de Dayer! Ele concentrado, bateu muito bem no canto do goleiro! Evitou a barreira, o goleiro tinha dado um passo pra trás da barreira quando tentou voltar, um abraço, a bola já tava balançando a rede! 1 a 0! Vai chegando ali pelo lado esquerdo, sai o cruzamento na grande área, chegou Beresudski! GOOOOOOOL da Rússia! Beresudski! Aos 46 minutos, os ingleses já comemoravam! No cruzamento, ele toca de cabeça, o goleiro não acredita, fica parado! E quando há o toque aqui, do Blue Chacoga, a bola já tinha entrado! Ainda pedem ali o impedimento, mas acho que ele chega de trás! Mas a bola já tinha entrado! Empata a Rússia! Os ingleses já estavam comprando o ticket da cerveja, vamos comemorar! E a Rússia vai buscar o empate nos acréscimos, Lédio! Caiu do céu pra Rússia, no abafa, na pressão meio desordenada ali no jogo aéreo. Quem pulou, quem tentou pular com o Beresudski foi o Danny Rose! O que foi? O que foi?